Me diga, a senhora tem uma estenose aórtica grave, a senhora diz que não quer operar? Eu não quero operar. É, mas ninguém quer. Nunca aconteceu comigo chegar alguém aqui e dizer assim, doutor, eu não tenho nada que fazer essa semana, tô doido de vontade de operar meu coração. Nunca aconteceu, só eu dizendo para os dentes que eles têm que operar, porque precisa, né? O que que vamos fazer agora? Pois é. Porque a senhora pode fugir de mim, mas do seu coração não dá para fugir. A senhora... Eu queria só um remédio. Só um remédio. A válvula do coração está endurecida, criatura, o remédio não vai estar empedrada. O remédio não vai dissolver a pedrinha lá da válvula. Só tem um jeito, trocar e pôr uma válvula artificial. Essa não tem mais conserto. Mas eu prefiro não. Eu prefiro não. Só que a senhora sabe, é perigoso ficar assim. Eu sei. Mas eu peço assim, eu confio em Deus. Eu também, ó. Se tem alguém que tem fé, sou eu. Porque para operar os dentes que chegam aqui, passado a hora de operar, porque já tinha que ter operado antes, ó, tem que ter uma fé doida, porque a gente tem que pôr na mesa e confiar que Deus vai ajudar. Mas Deus opera milagres assim, dando a oportunidade que a gente faça as coisas certas e que no final dê tudo certo. Esse é o milagre da vida. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.